Dessa vez eu não vou pedir pra você ficar Por mais que seja uma decisão difícil pra mim Você tem todo o direito de recomeçar E pensando bem talvez seja até melhor assim Já faz tempo que a gente não consegue se entender E por mais que me esforce tudo que faço é errado Se junto a gente não consegue se ver Quem sabe a gente possa se encontrar estando separados Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende jamais Oh paixão Frank Lopes sempre apaixonado Dizem que depois que perde aprende a dar valor Eu estou disposto a fazer o que for Mas eu não quero te ver infeliz Mesmo estando distante ou nos braços de alguém Vou saber notícias que você tá bem E isso também vai me deixar feliz Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende jamais Amar eu te amo demais Mas não vou insistir Do que me adianta ter você aqui Se você não me deseja mais Só de pensar na saudade que eu vou sentir Eu sinto no peito uma coisa ruim Pois quem ama liberta não prende jamais